Galerinha, eu tô fazendo um vídeo aqui dos pessoas, que eu vejo bem. Aqui eu sou o Xerife, identidade aleatória. Não posso falar na calça, senão o microfone vai se quebrar. Na discussão, o jogo começou a ficar mutado, porque, tipo, não tem como eu gravar um vídeo, assim, que tenha, sei lá, microfone. Aí, então, tipo, o Amalé ficou falando que ele era palhaço, o Rossi ficou falando que o Amalé matou o amiguinho dele. Ah, mano, olha isso, cara. Lá se vai a gente votando no Amalé, o Amalé falando que ele era palhaço. Eu falei assim, pode votar no Amalé, porque o Amalé tá fingindo ser palhaço. Aí, de lá e lá, todo mundo votou nele. Galera, o jogo tava mutado pra vocês, porque, tipo, eu deixei o microfone ativado, então ficou desse jeito. Mas, se eu deixar tudo certo, aí eu não ia conseguir falar com vocês também. Os caras estavam jogando em falta, aí o Amalé foi expulso. Aí eu falei que o cara tava fingindo ser palhaço. Aí, só expulsar no postofão. Eu sou cheiro de papo aqui, né? Não tô desculpindo de ninguém, mano. Se sabotassem... Ah, beleza, beleza. Eu só fico no corpo já. Olha as coisinhas. Logo depois disso, apertaram o botão. Pra cê ter ideia, o cara acusou no vermelho pra ele entrar no duto. E tem palhaço na partida. Os caras, mano, não tem noção não, velho. Eu falei, tem palhaço. Aí o Rosa ficou falando, ah, você vai perder o cara, sei lá o quê. Aproveita e acusa o ciânico também. Aí perderam, voltando no vermelho. Pra cê ter ideia, mano. Aí o Rosa diz, ah, duas pessoas viram o vermelho entrando no duto. Como é que o vermelho é palhaço? Ah! Eu falei exatamente assim. Se vocês perderem, eu só escrevi isso, mano. Aí eu também voltei no vermelho só pra não ficar voltando junto. Eu sabia que o vermelho era palhaço. Fique com o resultado que aconteceu. Eu até tentei avisar que era o vermelho, só que eles voltaram do mesmo jeito. Lá se vai o vermelho voando pelos espaços. Ele era neutro, como o conhecido palhaço. E o vermelho simplesmente ganha. E eu vi os caras tristes e pronto. Eu tentei avisar. E aí